Correu full direita, lá pro fundo Mais um comigo aqui Ai não guiseira Tá vindo aí ó Ah tem outro de longe no 2 ali, eu tô safe É outro time Oh seu brocha Caralho Oh Tá na escada de lá Tem info dos outros pra cá Dentro do bagulho Meu ping ali Tá rasgando com essa arma Tem mais um lá ou não? Essa arma rasga, eu não sei Tem Vem no lugar Vou botar a mira que eu vou passar Tomando um puxa Noquei Acabou Outro morreu Aham, tava só o ponto de trás aí Tá aí dentro, tá dentro, tá dentro Boa Cara, sempre tem uma dozezinha pra frear o trem Vem 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 Me encostar? Na primeira casa que tem Vem na primeira casa que tem Vou ver Matei Tirado da outra Tem um segundo nadar também Tomei pra esquerda aí Mano, termal é muito ruim, viado Não dá Vou ver esse cara aqui Mais um aqui Peguei mais um aqui Tirado da de trás, a maior, tá? Vou ver Vou pegar o carro e vou crashar contigo aí Tô tratando o loot dos homens aqui Tô Não tem mais Mais na varanda Cadê dois? Tô indo Eu tenho mole pro quarto Boa boa Moto crashou aqui, tá? Tô Lá na direita O outro pode tá Tá no muro aqui, ó Não sei cadê o outro Tá dentro do estábulo, cipó Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Boa Eu tava atrasado, procurando Dei três tiros nele Tá dado aqui Boa Mano, esse cara já é muito exótico a movimentação Tá atrás do carro Passando atrás, tomou uma Procurando por causa das costas Minha dois Eles vão tá Comer o ping ali Um divida o outro No cu da direita Até da granada Goal